Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, vou conversar um pouco aí com vocês sobre gasolina Que gasolina utilizar na sua moto, no seu carro Eu vou abastecer aqui e a gente já conversa um pouco sobre isso Essa moto aqui, eu peguei zero, dei os de zero Só uso gasolina aditivada, de preferência Shell V-Power Porém, quando chega assim num posto sem bandeira, uma cidadezinha pequena Que você não tem muita opção Aí a gente tem que, é obrigado aí de gasolina comum mesmo Aí não dá pra pôr aditivada não Mas eu vou abastecer aqui e daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso Bom, então, moto abastecida Quando eu tirei essa moto da concessionária, o vendedor falou Olha, você não precisa se preocupar em colocar gasolina aditivada não, pode usar comum mesmo Por que que eles falam isso? Isso na minha humilde opinião A montadora, essas motos principalmente que são tudo importado Elas não sabem o que, a qualidade do combustível que tem nas bombas por aí Pode ser um combustível muito bom, pode ser um combustível muito ruim E teoricamente, a gasolina comum, ela tem aí um, vamos dizer assim Ela tem que seguir um protocolo, né? Apesar de que pode, qualquer um pode adulterar como bem quiser isso daí Mais aditivada, acho que é um pouco mais problemática Porque aditivada, de repente, o cara pode pegar E jogar lá dentro do combustível, algum corante, qualquer coisa Ou vai saber o que ele pode jogar ali dentro E acabar danificando ainda mais os componentes do motor Então eu acredito que é por isso que eles recomendam que você use só comum Que o risco de dar, eventualmente, algum problema é menor Eu não coloco gasolina aditivada em qualquer posto, tá? Eu só coloco Geralmente coloco no posto Shell, Ave Power, algum Ipiranga que eu conheça E no posto que eu abasteço Que eu utilizo a Ave Power Eu conheço o dono do posto há mais de 20 anos Então eu sei a qualidade do produto Já continuo o vídeo daqui a pouco Vou tirar uma foto, que é um lugar muito bonito aqui Bom, pessoal, quem quiser ver o vídeo dessa estradinha aqui Eu vou deixar o link aí Que foi um passeio que eu fiz, viagem de moto Monteiro Lobato Aí no vídeo tem os detalhezinhos dessa viagem aqui Bom, mas voltando então ao nosso assunto do combustível No meu ponto de vista, quando a moto, o carro, o motor tá novo Compensa muito você utilizar um combustível de boa qualidade e aditivado Por quê? Porque ele vai manter a câmara de combustão Vai manter as velas Vai manter todo o sistema limpo Claro, desde que você use uma gasolina aditivada de boa qualidade Quando você para em algum posto que você não conhece a procedência Que nem o que eu parei agora e eu não sei a procedência Não conheço, pode até que seja uma gasolina excelente Não sei, eu não coloco aditivada, eu coloco comum Mas no dia a dia, no meu ponto de vista, compensa muito utilizar a gasolina aditivada Porque a diferença do preço do litro em São Paulo São 20 centavos Geralmente, bom, essa moto aqui lá são 14 litros Mas geralmente eu abasteço entre a 10 Que eu nunca gosto de deixar ela na reserva Porque moto na reserva Moto, carro, você acaba forçando a bomba de combustível E depois sua bomba vai queimar, você vai falar que a culpa Foi do combustível adulterado Enquanto na verdade a culpa é do É que você deixou a moto na reserva e a bomba queimou Horas Então uma diferença de 20 centavos no litro Dá uma diferença de 2 reais por tanque Ou seja, é menos do que 1 litro de gasolina 1 litro de gasolina está 4,49 Então assim, com 2 reais eu não coloco nem 500 ml de gasolina Se fosse uma diferença muito grande Ah, eu falava assim Não, até pode ser que compensaria utilizar só a comum Mas a diferença tão baixa desse jeito Eu utilizo a aditivada Tá, no meu ponto de vista vale muito a pena Ah, mas fulano falou que a aditivada não presta Legal, bacana, opinião dele Ah, ciclano também falou que não presta Meu, legal, ok Assim, eu não sou engenheiro Não sou mecânico Eu gosto de mexer em carro, mexer em moto Mas eu sou um robista Então eu não tenho propriedade Pra falar tecnicamente Qual que é melhor, qual que é pior Eu tô falando aqui pela minha experiência O que eu penso Que seja o mais adequado Eu utilizar Mas cada um usa o que quer E cada um pensa como quer Eu Então assim Se um engenheiro químico Vier falar pra mim Não, olha Você Engenheiro mecânico também Não, você tem que usar a comum Por esse e esse motivo Você não tem que usar a aditivada Por esse e esse motivo Beleza Tem trabalho científico falando sobre isso Quais as fontes de pesquisa Respeito quem quer utilizar a comum Ninguém é dono da verdade, né pessoal Cada um usa aquela que quer Aí você fala assim Ah, mas e se eu usar a gasolina comum E colocar o aditivo que eu compro Na loja de autopeças No supermercado Não sei Sei lá Eu acredito que o ideal É você ficar sempre mantendo Com o aditivo Manter sempre uma constância Para que poder Mantenha-se sempre limpo O sistema Olha, eu abasteci ela agora Ela fez 24 por litro Estava com a aditivada No caminho que eu fiz aí na estrada Vamos ver agora Chegando em São Paulo Vou abastecer de novo Vamos ver quanto que ela fez Com esse outro combustível Então é isso pessoal O importante é você procurar Uma gasolina Um posto que você conheça Que você conheça o dono De preferência Que esteja com o mesmo dono Há muitos e muitos anos Isso é importantíssimo E aí você pode ficar mais sossegado Agora se você não conhece O dono do posto Você não conhece o posto Aí eu sinceramente Eu acho melhor de comum Mas se você conhece Vale aditivada Que nem eu Que abasteço há 20 anos Pelo menos no mesmo posto Ainda nessa questão Da gasolina aditivada Ser mais vantajosa Do que a comum Tem a questão da borra Por exemplo Se você não usa muito A sua moto Ou o seu carro Se ele fica muito tempo parado A gasolina comum Ela tende A ter uma formação De borra Muito mais rápido Ela estraga muito mais rápido Do que a aditivada Então esse é um ponto Também que tem que ser analisado Se a sua Você deixa muito parado Vai de aditivada Sem dúvidas De preferência Você até utiliza Uma pod Uma gasolina premium Para poder Demorar mais Para envelhecer E formar borra Porque aí forma borra Aquela borra Vai estragar Sua bomba de combustível Vai estragar Seu bico injetor Agora é isso Vamos curtir aqui Um pouco mais Essa estradinha Para quem não assistiu Esse vídeo aqui Recomendo Olha só que beleza Estradinha deserta Sem ninguém Vai falar Se não é gostoso demais Por isso que eu estou andando Até devagarinho aqui Porque é bom demais Vou tirar uma foto aqui Rapidinho Espero que vocês tenham gostado Usem a gasolina Que vocês quiserem E não vão na onda De achismo de ninguém Beleza? Um grande abraço a todos E até o próximo Valeu!